A rotina, tá? Gente, eu tô lavando roupa um dia assim, um dia não. Então, não tem ficado muita roupa não, tá, gente? Mas hoje eu vou lavar os cobertor e alguns lençol, tá? E algumas roupinhas, tá? Gente, antes de eu começar, ative o sininho pra vocês não perderem nenhuma anorticação dos vídeos aí. Ó, eu vou começar a lavar roupa, tá, gente? Minha máquina não é adaptada. Aí, eu vou botar as roupas aqui. Aí, eu resolvi diluir meu sabão em pó, tá? É uma xícara, tá? De sabão em pó. Aí, eu botei água aqui nessa vasilhinha aqui, tá, gente? Ó, botei aqui na minha escada, tá? E aí, eu vou botar lá, tá? É mesmo que eu queria mudar, tá, gente? Botar, tipo, sabão em líquido, tá, gente? Ó. Aqui, ó. Já tá diluído, tá, gente? Ó. Aí, eu vou bater aqui. O modo escuro, tá? Que não tem roupa branca, não. Só algumas roupas aqui. Ó, já vou começar a estender as minhas roupas aqui, gente. E hoje, não tá aquele sol forte nem nada, tá nublado. Mas aí, como eu não tô juntando muito, gente, aí já vou lavar logo, pra poder adiantar, né? Gente, uma das coisas que eu sempre esqueço é de comprar pregador, tá, gente? Vou ter que comprar mais pregador, porque eu tô sem nenhum pregador. Mas é rapidinho aqui e seca, gente, que aqui tem bastante árvore. Então, seca rapidinho. E essa roupa aqui é mais roupa de casa, tá, gente? Não é roupa de sair. Ó, graças a Deus, gente. Já lavei minhas roupas, tá? E lavei três... Três mantas, gente. Bom dia, meus amores. Já é outro dia, tá, gente? Eu vou no laboratório, tá? É bem cedinho aqui, tá? É umas sete horas, tá? Então, eu vou me arrumar daqui a pouco, pra mim poder ir lá no laboratório, né? Porque eu... A minha esposa vai lá também comigo. E ele vai trabalhar também, que ele pega as duas horas da tarde, né? Então, vai ser bem corrida mesmo, né? E aí, quando eu for... Só não vou mostrar lá, gente. Porque é proibido lá filmar, tá, gente? Aí... O papel, tá? Porque eu vou levar pro médico, né? Aí, gente, vocês vão me acompanhar aí. É o meu dia aí, tá, gente? Tá? Esse aqui é o terreno do meu pai, ó. Ó, e a gente estamos aqui. Deixa que, ó... Tá visitando aqui o nosso terreno, tá? Ele é acidentado, olha. Ó, esse terreno é meu. Nós estamos visitando, há muito tempo que eu não venho por aqui. Hoje eu pude chegar até aqui. Bom? É. Aqui, ó. É, eles estão aqui aguardando. Vocês, o meu almoço. Fiz uma batata frita. Ali fiz um arroz. Ali é o meu feijão, que tá... Tá... Tá engrossando ainda. E aqui, gente, é um franguinho, tá? Que eu fiz pra minhas filhas aqui, tá? Elas vão comer franguinho com batata frita. Eu vou fazer uma couve. Eu vou fazer uma verdurinha ali pra mim, tá, gente? Porque eu gosto de legumes, tá? Elas não gostam, não. Nem meu esposo também não gosta, não. Esse aqui é o meu almoço, tá? Hoje vai ser de rotina aqui. Como que tá sendo minha... De rotina aqui. Gente, o dia a dia é de dona de casa mesmo. Meus amores, graças a Deus. Eu já cheguei em casa, tá? E meu exame, gente, mais uma vez, não consegui pegar, né? Dois meses que já fez. Outro esperou, né? Saiu cedo daqui de casa. Aí eu joguei o vídeo pra vocês mais cedo, né? Que antes do horário, né? Que eu falei... Eu sempre boto o vídeo pra vocês de mais nove horas, né? Pra vocês não ficarem sem vídeo aí também, né? Entendeu o problema lá no sistema lá dele. E aí a moça disse que não tá pronto. Não tá pronto ainda, né? Aguardar pra mim ir lá de novo, pegar, né? Aí quando eu tiver três olhos na mão, que é esse último agora, aí sim. Aí eu vou lá e marco pro doutor, né? Aí marcou pra dia 10 do 8. 10 do 8 pra retornar. Aí eu nem vou dia 10, gente. Aí eu já vou dia 12 mesmo. Que aí passa dois dias, né? O terreno do meu pai tem esse terreno aqui. E tem esse outro terreno que eu mostrei vocês lá, né? Na época a gente ia morar lá. Mas como é acidentado, que é assim, sabe? É morro, mas é acidentado. A gente morava de aluguel, né? Há muito tempo que a gente ficou morando de aluguel. Aí meu pai comprou esse terreno que a gente trouxe aqui. Mas esse outro, né? Fazer tipo um mutirão, sabe, gente? Fazer um mutirão pra limpar o quintal todinho, né? Que tem... Eu sei, filho, que assim na frente ainda tem uns lixos, né? Que as pessoas jogam ali. Mas aí meu pai vai cercar lá. Ele vai ficar bom, né? Vai ficar bom. Já eu perdi a consulta, né? Um bolo, tá, gente? Um bolo de doce de leite. Nosso cafezinho da tarde. Vai ser um bolo de doce de leite, tá? Três xícaras de farinha de trigo, tá? Três xícaras de farinha de trigo. Dois ovos, leite integral e uma xícara de doce de leite. O meu é doce de leite caseiro. Se vocês não viram, gente, dá uma olhadinha aqui também nas playlists, tá? Que eu venho ensinando vocês como mercado também. E uma tampinha de fermento, tá, gente? E o leite, gente, é 150 ml, tá? Manteiga ou margarina. Duas colheres, bem cheias, tá, gente? E o leite, gente, e outra dica também, gente, eu nunca boto manteiga gelada e nem ovo gelado, tá? Vocês tiram mais ou menos uma hora antes, tá? Antes de vocês fazerem o bolo de vocês, tá? Pra o bolo de vocês ficar bom aí, tá? Eu sempre faço isso, tá? E dá super certo, tá, gente? Eu começo pelos ovos, tá? Dois ovos. Aí vocês podem estar até perguntando, e o açúcar? Eu vou botar o açúcar, tá, gente? O açúcar, gente, vai depender muito. Eu gosto menos açúcar, tá, gente? Aí eu vou botar uma xícara de doce de leite, tá? Porque vocês sabem que doce de leite é bem doce, tá? E eu gosto menos, tá? Aí se precisar de mais açúcar aqui, eu vou colocar, tá? Mas primeiro eu vou dar uma olhada pra ver. Vou e mexo, tá, gente? O doce de leite junto com os ovos, tá? Se precisar de açúcar, gente, eu vou colocar, tá? Primeiro eu sempre faço isso, tá? Porque o doce de leite é muito doce, né, gente? E uma dica também pra vocês, tá, gente? Se vocês for pra fazer pra venda, nunca faz aquele bolo muito doce, não. Porque tem pessoas que não gostam, né? Então vocês fazem aí mais ou menos. Pra não ficar aquilo muito doce caro. Colher bem cheia, tá? De margarina. Tá? Lembrando, gente, que aqui também no nosso canal, eu ensino vocês a multiplicar a manteiga de vocês, tá? Então essa minha, essa margarina minha tá multiplicada, tá? Se vocês não viram o vídeo, dá uma olhadinha aí. Tá bem legal pra vocês assistirem. E aqui, gente, ó. Você mexe bem, tá? Vou acrescentar a farinha de trigo. Ó. São três, três xícaras, tá, gente? De farinha de trigo. Lembrando, gente, que eu faço assim, tá? Eu vou botando aos poucos, tá? Pra não ficar aquele bolo muito melado, né, gente? E aí eu não gosto, não. E é como eu falei pra vocês. Pra fazer bolo pra fora, vocês não podem fazer muito melado. Porque se vocês for botar recheio, então vai ficar um bolo muito enjoativo. Então, bota menos açúcar. E quando vocês for botar o recheio, não fica aquele bolo muito melado, né? Vou botar, tá? Eu vou botar a colherada, tá? Vou botar uma de açúcar, tá, gente? De açúcar. Duas colheres de açúcar, tá, gente? Que eu gosto menos açúcar, tá? Doce de leite, tá, gente? Agora eu boto o leite aqui, ó. Leite é bom vocês botando aos poucos, tá? Aqui, gente, vocês vão misturando, ó. Vocês misturam. Aí vocês vão botando os leites aos poucos, tá, gente? E vai mexendo. Ó. Ó, vou botar mais um pouquinho de leite aqui, tá, gente? Ó. Se precisar de mais um pouquinho de leite, você rebota mais um pouquinho. Gente, esse bolo fica uma delícia, tá? Meus amores, agora, tá? Se vocês acharem que tá ainda um pouquinho... Pouco açúcar, vocês botam só mais um pouquinho, tá, gente? Ó. E eu botei duas colheres bem cheias de manteiga, tá, gente? Se vocês acham que tá um pouquinho pesado, tá? E é uma dica também, tá? Eu não fiz aqui nesse aqui, mas eu geralmente eu sempre faço, gente, separando as claras, tá? Que o bolo também fica bem leve, ou senão vocês podem peneirar também a farinha de vocês, tá? É uma dica também boa pra vocês. Mas aqui, ó, tá ótimo a massa, tá, gente? Agora eu vou botar o fermento. Tá bonito, ó. Vou botar uma tampinha, tá? O fermento, tá? E aqui, gente, olha, vocês, ó, mexe bem devagar, tá? E já deixa o forno de vocês pré-aquecendo aí, tá? Ó, tá só mesmo pra misturar o fermento só. Botei, tá? Pra poder adiantar. E agora eu vou botar a massa aqui, tá, gente? Vou dar uma mexidinha, tá? Ó, vou botar aqui. Essa forma é mais funda, tá, gente? Gente, já tá um cheirinho já do doce de leite, tá? Gente, esse bolo é muito bom de doce de leite, tá? Eu amo, ó. Se você quiser, é uma dica também pra vocês. Se quiser botar uma canelinha por cima, tá, gente? Fica um espetáculo, tá? Fica muito bom. Eu só não vou botar porque eu não tenho aqui. Se não, eu vou botar. Vocês podem perguntar. Depende muito do forno de vocês. Aqui o meu forno é bem alto, tá, gente? De 35 a 40 minutos, tá? Mas o meu com 35 já tá bom, tá, gente? Porque aqui o forno é muito alto, tá? Aí quando estiver douradinho, aí vocês pegam um palito e mergulham assim pra ver se tá... Se sair limpinho, é porque tá bom. Se sair um pouquinho com aquela massinha do bolo, né? Aquela massa do bolo, não tá bom, tá, gente? Tem que sair. Então eu vou botar e depois volto com vocês aí, mostrando aí. Meu bolo já tá pronto aqui, graças a Deus. Uma dica também, gente, que eu sempre falo aqui com vocês. Espero o bolo de vocês esfriar bem, tá? Uns 20 a 30 minutos, tá? Até vocês botarem a mão na forma e estiverem bem fria, tá, gente? Pra não quebrar o bolo de vocês aí. Olha que lindo, gente. Que maravilha, tá? Lembrando, gente, que vocês podem decorar o bolo aí também, tá? Se vocês não viram o vídeo, gente, dá uma olhadinha aí eu ensinando vocês como rechear o bolo de vocês aí de uma forma bem fácil aí, tá? E dá pra vocês fazer aquele bolo de aniversário também, tá? Se vocês não viram o vídeo, dá uma olhadinha aí eu mostrando passo a passo aí do aniversário da minha filha. Fiz aqui um cafezinho também, tá, gente? O bolo aqui é simples, tá, gente? De tomar café, tá? Aí eu vou pegar aquele doce de leite que eu falei pra vocês, tá? Que eu fiz. Vou passar aqui, tá? Passar aqui, ó, por cima, tá? Bem pouquinho, tá, gente? Eu não quero... Quero comer um bolo bem simples, tá, gente? Bem simples mesmo. Olha que delícia, tá, gente? Ó. Ó. Que maravilha, né? Olha que lindo que já tá fazendo. Gente, isso aqui também é uma dica aí também, tá, gente? Vocês podem vender bolos de fatia, tá, gente? Eu já trabalhei em restaurante. Lá a gente vendia muito bolo de fatiado, tá, gente? Vale a pena vocês vender aí. Vocês podem vender por R$3,50, tá, gente? Vai depender muito da região de vocês aí, tá? R$3,50, gente? R$3,50, gente? Um bolo. Um bolo aí, tá? Vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês. Olha que lindo que já ficou, tá? Tá bom, tá, gente? Eu não vou botar muito, muita decoração, não. Só mesmo pra dar um brilho, né? Até com aquele brilho bonito, né? Olha que maravilha, tá, gente? Rapidinho vocês preparam na casa de vocês, tá? Dá até pra vocês fazerem aquele bolo de aniversário também, tá? Gastando pouco, tá, gente? Eu venho ensinando vocês aí, passo a passo aí, tá? Pra vocês fazerem um bolo simples, tá, gente? Aqui é tudo simples, tá? Pra vocês fazerem aquele bolo bem bonito aí. Olha que lindo que já ficou, né, gente? Que lindo que ficou esse bolo aqui. Olha que maravilha, gente, ó. Olha isso, gente. Que maravilha. O telefone não tá focando hoje, ó. Olha que maravilha isso, gente. Agora vou cortar aqui junto com vocês aí, tá? Vou cortar aqui junto com vocês. Gente, ficou bem fofinho esse bolo, tá, gente? Meu telefone tá descarregando, tá, gente? Como eu tava na rua, né? Não deu pra carregar. Tirar um tamanho bem generoso, né, gente? Olha isso, gente. Olha isso, que maravilha. Gente, o bolo sempre bem fofinho, tá, gente? Olha, vocês sabem que eu gosto de mostrar, né? Vocês aí, né? Ficou bem fofinho, tá? Vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês, ó. O bolo tá bem fofinho mesmo, tá? Deixa eu virar aqui, ó. Olha isso, gente, ó. Vou cortar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso. Que maravilha, gente. Não precisa nem de recheio, nem nada, né? De hora que vocês sabem que eu amo experimentar, né? Aí eu vou tirar um pedaço aqui. Eu amo. Gente, ficou uma delícia. Faça na casa de vocês que vocês vão amassar a receitinha aí. Gastando pouco, econômico, prático, não fica melado. Do jeito que eu falei pra vocês, tá? Fica muito bom. E se vocês quiserem botar uma cobertura, tá? De chocolate ou de coco, tá? Vocês podem colocar também, tá? O meu foi bem simples, tá? Pra mim tomar um cafezinho aqui com a minha família aqui, tá? Mas aqui no nosso canal eu venho ensinando vocês como rechear o bolo de vocês bem prático aí também, tá? E quero falar pra vocês também, gente. Muito obrigada a todos que têm deixado o seu like, o comentário, tá, gente? Hoje não deu pra mim passar pelo médico, né? Porque eu cheguei lá, né? Como eu falei pra vocês, cheguei lá, tava fora do sistema e os exames não estavam prontos de ninguém, tá? Aí a moça me mandou pra mim dia 10 do 8, né? Mas mesmo assim, gente, eu dou glória a Deus, tá? Tudo é na vontade de Deus. Se alguma vez na vida de vocês der alguma coisa errada, não reclama. Agradeça a Deus, tá? Porque Deus sabe de todas as coisas. Às vezes é um livramento que o Senhor tá te dando lá na frente. Meu pai também tava em casa. Vamos lá também no terreno, como eu mostrei vocês aí. Bem pouquinho, rapidinho, né? Porque já tava quase na hora do almoço também, vim correndo. Assim, gente, muito obrigada a todos que têm deixado o seu like, o seu comentário. Que Jesus abençoe cada lá nesta hora. Que Deus venha trazer a benção pro teu lá aí. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lares de vocês. Até o próximo vídeo.